Olá galera, muito boa tarde. Estamos de volta com o nosso programa de todos os sábados aqui na Fonte TV Canal Círculo. Onde é você? Cadê você? O programa criado para homenagearmos o trato do passado que fizeram ou ainda fazem a história do futebol brasileiro. São técnicos, dirigentes, torcedores, marqueiros, passagistas, roupeiros, médicos, todo mundo. Principalmente os ex-jogadores que vestiram e deram muitas alegrias aos torcedores brasileiros. Sempre com o apoio técnico do pessoal aqui, a equipe mais técnica da TV Goiana, o Carlão, o Kleber, o Matheusão, o Alex, Zezé e também o Helder. Todos sob o comando do Robson Alves, comandando essa equipe técnica aqui da Fonte TV Canal 5. E com apoio cultural da Brita Araguaia Mato Campo Limpo. Preserva a natureza, protegendo o meio ambiente. E também tratamento mineral para o solo, que está revolucionando a agricultura no Brasil. Um abraço para o Nassim, Salim, Nassim, o Divino, o Marido, o Daniel, né? O Ameidiane, o Saulo. Todos lá estão ligadões aqui no programa União de Você. Cadê Você? Obrigado pela deferência e o carinho que vocês nos tratam aí com a Tratamento mineral para o solo. E Brita Araguaia Mato Campo Limpo. Preserva a natureza, protegendo o meio ambiente. Telefone 32848484. Galera, e antes de começar o programa, vou ter que ligar para nós aqui, naquele telefone ali. Deixa eu pegar aqui. Opa, caiu aqui o papel. 98310-2200. Você não concorre a essa camisa aqui, ó, do Goiânia, rapaz. O meu amigo Joarez lá nos deu essa camisa do Goiânia. O Galo que joga amanhã contra o Atlético Clássico Vovô. Então você que ligar vai concorrer a essa camisa. Muito bonito, ó. Está aqui. Muito linda. E essa camisa, muito tempo, ela foi usada também por um cara que está ao meu lado. Jogou muita bola no time do Goiânia. Depois foi para o São Paulo, voltou para o Goiânia, Novo Horizontino. Teve também uma passagem no Goiás. Mas não foi bem no Goiás. E depois encerrou a carreira tão prematuramente. Hoje ele mora em Trindade, é técnico de futebol, um dos bons técnicos. Mas muitas vezes o pessoal não valoriza. Está ao meu lado aqui o grande Rubinho. Rubinho, ex-jogador do Goiânia, do Galo Carinjó, Academia de Futebol. Rubinho, um prazer ter ele aqui na Fonte TV Canal 5. Tudo bem contigo, meu irmão? Um abraço. Um prazer é meu estar novamente com você aqui. Participando mais uma vez desse programa com você. Para a gente comentar o que foi passado na época do Goiânia, nosso. O Galo Carinjó, Academia de Futebol, rapaz. Antes de começar o bate-papo com o Rubinho aqui, muita história. Boa, né, Rubinho? Rubinho chegou aqui e me deu a notícia. Já estava lá no Trindade, me dispensado. Fazia o que no Trindade hoje, Rubinho? Eu estava como coordenador. Coordenador? Coordenador técnico. Você foi técnico também, do Trindade, né? Fui treinador. É? Passei por praticamente todas as funções dentro do Trindade. Claro, né? Desde treinador de 17, 20, treinador profissional por dois, três anos. E para o último gol, eu estava na coordenação técnica. Coordenação técnica. Aí eu pergunto aqui, rapaz, por que esse pessoal não valoriza os ex-atletas? É um cara íntegro, correto, sério, né? De grupo, não é boleiro, não é sacana, não é treinador que pega o dinheiro de jogador para jogar, não. Esse cara é sério, eu conheço. Eu pergunto, Alexandre Godói, do Goiânia, já tem treinador? Não, contrata o Rubinho. Não sou empresário jogador, não. Indicando o cara bom para trabalhar no Goiânia. Está o Rubinho parado aí, bom. O Niltinho, o Kidd, faz a equipe. Pega o Niltinho, pega o Rubinho, pega o Eduardo Tibúcio ali, o Nel. Faz uma equipe boa, os caras do lado de fora e faz uma comissão técnica forte, vitoriosa, né? Tem vontade de trabalhar no Goiânia como treinador, Rubinho? Eu passei pelo Goiânia já em 2014. Foi rápido, né? Em 2014 eu fiquei acho que dois meses na segunda divisão, mas não deu certo. A passagem foi muito rápida, não teve uma produtividade muito grande, não. Liga para nós, 98310-2200, o Hudson, cabeça lá para pegar a subligação. A lei de minha esposa está espalhizada, né? Recuperando a cirurgia que eu fiz ontem, mas graças a Deus está melhor. E também o Virlei, Virlei Alves, é um homem que coordena, que faz aqui essas edições dos VTs, das fotos, para todos nós. Vamos colocar aqui, Rubinho, antes de começar o bate-papo contigo, uma foto aqui, essa foto é do cara que ganhou a bola no último sorteio, semana passada. Está aí o Alisson, com a esposa da Dona Renata. Ele ganhou a bola, obrigado pela bola. Ele ganhou, levou, está aí, prova. Valeu, Alisson, obrigado pela sintonia, pela audiência do nosso programa. Obrigado ao mesmo. A outra foto é o cantinho do torcedor. Esse menino perde o programa. Está lá o Didier e a esposa dele. É, acho que é o Paulo, né? Então está ali ele e a esposa dele. Não perde, torce para o Goiás, o Didier é sobrinho do Rosiron, que é a fotógrafa do Goiás, né? E aí ele torce para o Goiás, é esposa para o Goiás, a mãe dele é atleticana e o pai também é esmeraldino. Um abraço, Didier, um abração para você. Agora vem aí um vídeo, vamos soltar aqui um vídeo aqui. Em homenagem, infelizmente, nós perdemos um grande jogador que atuou no time do Goiânia. Coincidentemente, o Rubinho jogou no Goiânia, um dos craques do Goiânia também no meu campo. Esse rapaz foi para mim um dos maiores jogadores que atuaram com a camisa alvinegra. Ele fez aquele meu campo, não sei se tem essa foda aqui, não tem, né? Era Chico, Chico, Silvinho e Tuíra. Era o meu campo do Goiânia. E muitas vezes eu tentei trazer esse rapaz aqui em vida no programa e ele não quis... Ah, vou lá, vou lá. Eu chamei de Keke, mas é o Silvinho. O Silvinho faleceu ontem em nosso capital. Vamos colocar um videozinho do Silvinho. Em homenagem ao grande Silvinho, que é Keke, que foi embora, nos deixou. Sempre sacaneou, Silvinho. Foi uma homenagem para você em vida, meu irmão. Aí ele com a esposa dele, a Zenaide. Aí ele com o Binoca, juvenil do Goiânia. Fota fantástica, né? Lá no Estádio Olímpico, essa foto aí. Em homenagem para o nosso grande Silvinho. Estava subindo a seleção goiana. João Batista, o negro lá em cima, o Tinda. Daí o Silvério, Luiz Carlos, está ali o Davizinho, o Dida. Está aí agachado, a galera toda. O time do Goiânia também, 74. O Silvinho agachado ali, ao lado do Braga. O Fernandinho já foi embora. O Marco Antônio, o Geraldino agachado. Está aí no time do Atlético também, com o Alemão lá em cima. O lado do Ebinho. O Ebinho que já faleceu também. Os dois vão se reencontrar na vida eterna. Aí o Sorriso, Jasmar, Alexandre, Chico, Carlinhos, Paulo. Aí o Silvinho está ali, índio. Valdei e o Damiro, Valdei e o Índio. E o Silvinho foi embora agora. E o Laílson também faleceram, infelizmente. Está aí o time do Goiânia. Vai matar a saudade. O Silvinho está ali. Ei, que é que é que jogava bola lá, rapaz. Viu ver se esse cara jogava? Viu não, né? Viu? Não, eu não peguei o Silvinho. Isso no time do Independente da cidade de Goiás. Está aí. A nossa simples homenagem. Esse cara aqui, um cracá. Ele aí do time do Goiânia de novo. J. Alves está lá em cima. Carnão, Chico, Paulo está aí em cima. Foi Paulo Paulo. O Silvinho está aqui agachado. Ao lado do Geraldino. Lucindo Samba está ali. De novo. Olha lá. E o Silvinho está aqui embaixo. O Chico está aqui. Líbano. Silvinho. E o Virgínio está aí em cima. O cara do Silvinho está aí em cima. Ao lado do Paulo. Tamba. Ei, Timão do Goiânia. Olha o estádio Olímpico ainda maravilhoso, hein? Hã? Jogou na Olímpica? Muito. Muito. Aí, rapaz. A nossa simples e singela homenagem. Esse cara que nos deixou tão prematuramente. Aí, o que é que é? Aí, Silvinho. Vai com Deus. Deus te ilumine. Receba de braço aberto no Rei Celestial. Que feliz ganho. Está aí. Ele com o Jaque. Ele levado com o Duque Espinho. Está bem aí. Aí, cara. O Silvinho é do meio de boné. Foi boa. Está aí comigo. Grande Silvinho. Eu e ele. Alci, que era goleiro do Goiás na época. Eram amigos inseparáveis. Vai com Deus. O que é que é? Deus te ilumine, meu irmão. Deus te ilumine mesmo. Muito carinho. Galera, vamos começar o nosso programa? Vamos chamar outro vídeo. Colocar uma foto do Goiânia aqui. Essa foto, onde esse rapaz começou. Esse cara foi importando a sua vida? Muito. Quem é esse cara aí? Paulo Ventura. Paulo Ventura. Paulo Ventura. Deu muito a esse moço aí. Reencontrei ele agora o ano passado. Tinha muito tempo que eu não falava com ele. E esse campo, se não me engano, é lá no Funcionário Público ou na Vila Olímpica, hein? Se for no Funcionário Público, eu comecei com o Paulo Ventura no Funcionário Público. Aí, você jogou nesse campo aí. É 78, se não me engano. Aí eu joguei com o Paulo Ventura, né? Do time do Goiânia em 74. Quando treinava lá no Valtruz de Scunha. Beleza, rapaz. Ele falou que começou com o Valtruz no Goiânia, né? E depois... Como é que você foi parar no Goiânia? Quem levou para o Goiânia? Voltando para cá, para o Rubinho? Rubinho, como é que você chegou no lugar? Quando acabou o Funcionário Público, se não me engano, foi em 80. Eu fui para a Trindade. Eu morava em Trindade na época, né? Amor até hoje ainda. E eu peguei e fiz um teste no time Amador da cidade. Que disputava o Campeonato Amador na época. O Campeonato Amador era fortíssimo. E eu fiz um teste lá e passei. E comecei a jogar com 15 para 16 anos no time Amador da cidade. E aí, no segundo ano que eu estava disputando lá, o Goiânia foi fazer um amistoso na Trindade. O Goiânia tinha um time fortíssimo, de sub-20. Na época, juniores ainda, né? Comandado pelo Zé Vieira. Zé Vieira. Favôs Magu. É, nós fizemos um amistoso contra eles. E eles me chamaram para ir para o Goiânia. E na época, por incrível que pareça, eu estava fazendo avaliação no Vila. Eu estava dentro do Vila também. E aí, eu gostei mais do ambiente do Goiânia na época e fiquei no Goiânia. Aí, 80... De 80 para 81, isso aí. Isso que começou, é. Tem uma foto de você agora no Goiânia? Lá no Olímpico. Me mandaram essa foto aí. Olha lá. Essa aí. Essa aí é o time forte que eu te falei que o Goiânia... É lá. Esse time aí foi... Severino lá, o Arnaldo, o Rabino. Esse time aí foi bicampeão goiano de juniores na época. Esse time aí foi a base de um Goiânia que foi formado 82, 83, 84. Não tinha um... Que disputou título lá na época, é. Lá em pé, lá, Rubinho, está lá o Arnaldo, já faleceu, e o Severino. Depois está quem lá? O Júnior, que é lá? É... Olha lá a sua esquerda aí. Está mais perto aí. Está mais perto. Se eu não me engano, esse menino é um menino que eles tinham o apelido de jiboia. Era lá do Tocantins. O goleiro quem era? Hugo. Hugo. Ah, o Hugo. Foi pro Flamengo depois. Depois do lado do Hugo? Marquinho. Marquinho. Irmão do Zé Carlos que foi pro Flamengo. Isso. Depois? Depois vem o... Sou eu, né? Aham. Você? Aí o de bigode, aí eu não sei quem que é. Depois é o Antenor. Aham. Depois era um zagueiro que tinha, não me lembro. Goiânia era o goleiro? É o Goiânia e depois vem. Aham. Depois vem Alberto. E Pedro Santana. E Pedro Santana. Agachado. O Pedro Santana não tem jeito de não reconhecer. O famoso Frankenstein. Agachado. Embaixo vem o Lauizinho, Lauiz, Eduardo, Adeilton, falecido. Desse aí o Lauiz e o Eduardo já faleceram. Não, o Lauiz e o Dedé já faleceram, Adeilton. Adeilton. Aí vem... Não, estou lembrando quem que é aqui. O Vavá está no meio ali. Vem o Vavá. Não, é ali o Niltini, não? É, Niltini. Parecendo o Niltini. O Vavá. Aí vem o Leônidas que faleceu recente. O Goiânia e o Mazinho. Mazinho, eu gosto. Então, vamos soltar mais um vídeo aqui para o meu amigo Rubinho. Um cara que mandou um vídeo para ele. O cara falou, ó, vamos colocar aqui e mandou um presente para você. Mas antes, vamos soltar o vídeo. Solta o vídeo para o nosso amigo Rubinho. Ô, Malandrinho. Prazer em estar participando aí do seu programa. Hoje é uma homenagem a esse grande atleta aí que defendeu as cores do nosso Galo Carijó. Né? Rubinho. O nosso Trindadense. Uma cria aí do Galo. Um cara que defendeu com muita garra, com muita honra a camisa do Goiânia Esporte Clube. E a gente está aqui agradecendo a ele nesse momento pelo trabalho prestado. por ter defendido as nossas cores com muita honra, com muita garra realmente. E a gente está mandando para ele aí um singelo presente. Espero que ele goste. Não tinha algo melhor no momento, mas mesmo de surpresa a gente, em agradecimento a ele, estamos aí enviando esse pequeno presente. Vamos fazer em surpresa. Beleza? Abraço. Abraço, Rubinho. Surpresa. Está aqui, ó. Ele mandou essa camisa para o Rubinho. Rubinho, ele só tinha essa aqui, Rubinho. Olha o número da camisa, Rubinho. Quem mandou para você? Essa aí não era... Você vai colocar essa camisa, Rubinho, aí, cara? Vai se vir. Não me dei muito bem com esse número. Vai se vir. Mas você quer colocar por cima aí, para ficar bonito? Pode ser. Enquanto você coloca a camisa do Goiânia, aí, lindo, Juarez. O Juarez, lá do Juarez Magazine, fica na rua Tapajós, na Vila Brasília. Telefone 3249-5008, Juarez. Obrigado, Juarez, aí pela camisa. Pô, ficou bem, Rubinho. Você ficava bonito com ele, Rubinho. Você viu, Rubinho? Rubinho, era a GG que ele tinha lá. Ele falou, mano, vem pegar a GG, vem para o Rubinho. Se vem a GG, eu acho que ela não descia, não. Não, mas a GG se viu. Então, um abraço à dona Rosalina, esposa do Juarez, à Lucivaldo, à Janete e ao Juarez, que é o dono Juarez Magazine, lá. Juarez, obrigado pela camisa. Obrigado. Quer agradecer a camisa, aí. Obrigado, Juarez, pela lembrança. Sendo do galo, sempre bem-vindo. Pois é. Qual a lembrança boa você tem no Goiânia? Ah, eu trago lembranças boas demais lá. A gente brincava demais, a turma antiga, que lá era uma família, né? Lá não era um time de futebol. Então, a gente tinha prazer de jogar no Goiânia na época. Tinha, né? A parte financeira nunca existiu no Goiânia, não. Mas a família que a gente criou lá, essa geração que passou agora há pouco de jogadores pratos da casa, a gente mantém amizade com praticamente todos hoje e é realmente uma família dentro do... Então, a lembrança que a gente tem mesmo do Goiânia é dessa família que a gente criou. Beleza. Vamos ver mais uma foto aqui, Rubinho, do Goiânia, pra você jogando ali. Vamos ver mais uma foto do Galo Cadejó, do povo tomar uma água legal. Aê. Goiânia, 82? 82. Copa São Paulo. Copa São Paulo. São Paulo, essa é a geração boa, essa é a geração que eu citei. Vitoriosa, né? Vitoriosa, a geração de ouro do Goiânia. Vamos ver mais uma aí do Goiânia, também, nessa época aí. Vamos correr mais com as fotos, não vai dar tempo aí. Mais uma, por favor, o grande, Matheus. Matheusão, a próxima pra nós aí, por favor. Deu uma travadinha? Não, tá legal aí, ó. Também, tá todo mundo aí em cima. Também, todo mundo aí. Quem é aquele cara agachado ali, de bigode? Agachado de bigode. Goiânia tá lá em cima, pra você embarcar. O bigode é uma pessoa que representava a Copa São Paulo, a pessoal da direção, e isso colocava à disposição nossa pra ajudar a gente. Um abraço pro Joarei Santos, também, do Goiânia, do Valpontes. E aí, ó o ônibus. Esse é o ônibus, lá dentro de São Paulo. Lá em São Paulo, hein? O coletivo que eles colocavam à disposição da gente. Lembra desse ônibus aí? Lembro. Vamos ver mais uma foto aqui do Rubinho. Ai, Rubinho, pra fechar. O Joarei tá lá em cima, hein? É, o Joarei. Tá lá o Joarei Santos, lá em cima. O Joarei Santos, irmão do Marquinhos. Esse primeiro aí, em pé, é o Biloca. É o Biloca. Jogou no Atlético? É, foi empassado. Quem vai com o ensino ali, Rubinho? Tá o Biloca, depois, vamos lá. Biloca, mais perto aqui, segundo, não tô sabendo. O Jorjão. Jorjão? Soia. Acho que é o Zé Carlos, aqui lá, que depois foi pro Flamengo. Certo. É, esse aí foi o time campeão de... De 82. Isso aí, ó. Esse time, hein? Eu era sub-17, sub-18 ainda. Eu era juvenil. Você não tá na foto, mas eu coloquei por causa daquele cara lá no cantinho que te ajudou. Zé Vieira. Tá lá o Zé Vieira, Adailton, Marcos, o Hélio, né? Hélio, o... Gersinho. Gersinho, Wagner, Zé Marcos e Guaininho, que era um brincadeiro. Galhão, Luiz, Mazinho, o Eduardo Tiburço, Fagundes, Evandro, Éder, Vavá e Marquinhos. Era o time do Galo, Cadê Jó. Era o time do Galo. O time era bom, hein? Esse time aí foi... Fantástico. Foi campeão em 82, passando, atropelou todo mundo em 82. Dele é muito bom. Qual a gratidão que você tem pro Zé Vieira? Ah, seu Zé é um... É um cara do futebol, um cara vivido de futebol. Ele, né? Hoje se fala tanto em treinadores que CBF, que tem que fazer curso em CBF, seu Zé, quem ensinou ele foi a vida. Foi a vida. E era um bom treinador. E era um baita de um treinador. Beleza. Galera, ligue pra nós 98310-2200. Vai com essa camisa do finalzinho do programa, tá? Vai se solchando aqui. Quem ligar vai participar. Levou, ganhou. E amanhã teremos o clássico, né? O clássico vovô, Goiânia e Goiás. Quem ganha, Rubinho? Ah, difícil pro Goiânia. É difícil, né? Difícil. Sitação ruim, né? Sitação difícil. Mandou o técnico embora agora. É sempre assim. O time não ganha, o treinador é... Não, é falta de material humano. Contrata fulano, Beltrano vai passar o time. Geralmente, esses times que vêm da segunda divisão, que mantêm a base da segunda divisão, o treinador aguenta três, quatro partidas só. Aí cai, não vai embora. Não aguenta, não tem. A condição é outra, totalmente diferente. Beleza. Olha, galera, vamos tomar uma água, Rubinho, pra dar aquela acalmadinha. E na sequência, retornaremos com o nosso Onde Ano Você, Cadê Você? Recordar e Viver é aqui na Fonte de Vê, galera. Essa rocha nossa é uma rocha silicática. A partir desse pó de rocha, se criou o FMX, o primeiro remineralizador registrado do Brasil. Rica em potássio, só que além do potássio, ela tem diversos outros elementos. A gente começou num trabalho voltado pra soja, mas percebeu que o pó de rocha no milho tinha uma evolução fantástica. Muito bem também na cana, porque ele tem diferentes nutrientes e diferentes características pra cada agricultura. Simplesmente espetacular. Em tudo. O tamanho do grão, a uniformidade do pé, o enchimento de grão. Hoje eu tenho uma economia de 20% usando o FMX. Pode usar aqui, é certeza. E use em todas as suas áreas. Aqui é a resposta. A natureza é um grande espetáculo de transformação. Nós, da Brita Araguaia, somos parte deste processo. Aqui, como nos ciclos da vida, nada se perde, tudo se transforma. A detonação da pedra crua é a primeira etapa desta transformação que, desde o começo, é feita com muito cuidado e carinho. Um cuidado certificado pelo selo Chico Mendes, que comprova nossa preocupação com o meio ambiente. A pedra é o nosso negócio e a produção renovável, o nosso maior compromisso. Britas, Araguaia, Anápolis e Campo Limpo. Há 40 anos transformando minério em desenvolvimento sustentável. Ok, voltando com o nosso programa de hoje. Onde andou você, cadê você? É, rapaz, está aqui o meu amigo, o Frederico, torcedor para o Goiás. É filho do Laim. O Laim era torcedor do Goiânia, bigodão. Lembra do Laim, no bairro popular ali? Não. O bigodão, bigodão grandão. Não, não lembro. Ele jogou no Goiânia. O Frederico é filho dele. Ele está parabenizando aqui a abertura aqui do programa. Obrigado, rapaz. Obrigadão mesmo. O Hélder mandou para nós aqui. Ah, está aqui. Onde andou você, cadê você? Nossa senhora. Está bombando. Rubim, está bombando aqui. Deixa eu botar a lupa, Rubim. Você não vai sair nada aqui, não. Rubim, a idade chega. Você tem que botar óculos, botar aparelho para surdez. Pintar o cabelo. Não, não estou pintando ainda. Ainda está preto ainda. Rubim está aqui. Dê um forte abraço no Rubim. Boa tarde para toda a equipe do programa. Alandrinho, cadê você? Olha você. Estou aqui, galera. Não perco todos os sábados. Estou sempre ligado no programa. Abraço para o Rubim, que é participado do sorteio. Você não colocou o nome. Botar o nome depois daqui, cabeça. A pessoa aqui. Abraço para o Rubim. Está no nome. Boa tarde, Alandrinho. Parabéns pelo seu programa. Um abraço, Leonardo. Vila União. Boa tarde. Tudo em paz, meu amigo. Graças a Deus. Eu sou o Keiner do Rivera. Ok, o Keiner. Oi, como participar do sorteio da Camila do Galo. 8-3-10-22-00. Boa tarde. Sou atleticano, mas quero ganhar a camisa do Galo. Homenagem, meu irmão falecido era Galo. Maurício Galvão. Obrigado, Maurício. Parabéns pelo programa. Boniek. Mandou um abraço para você, Boniek. Boa tarde, turma do programa. Parabéns. Quero participar do sorteio. Abraço. Aqui é o Portela, ciclista. Valeu, Portela. Rubim jogou muito. Joga até hoje. Boa tarde, meu amigo Malandrinho. Um abraço. Manda um abraço para o Rubim. É Mivalda, polícia civil. Mivalda, mandou ela para você aqui. Esse gosta de você. Grande, meu amigo Malandrinho. E você, sem dúvida, enciclopédia do futebol. Nem tanto, gente. Nem tanto. Muito sucesso para você. Deus te abençoe. Obrigado. Kim. Do Encontro de Casais com Cristo. Valeu, Kim. Obrigado pela audiência. Estou assistindo o programa. Onde o entrevistado é o grande Rubim. Parabéns. A ele e você pelo programa. Quero participar do sorteio. Da bela camisa do Goiânia Esporte Clube. O Galo Carijó. Maurício Porto, morador do Jardim Pompeia. Boa tarde, Malandrinho. Sou o João Henrique. Gostaria de participar do sorteio da camisa do Goiânia Esporte Clube. Sou o neto do Capitão Filho. O Capitão Filho é sobrinho do saudoso Amâncio Macalé. Sou o Lázaro. Quer participar do sorteio. Vai participar, Lázaro. Boa tarde, Malandrinho. Meu nome é José Cláudio. Já está participando do sorteio. Está ok? Selma Nascimento. Mandou um abraço. Selma Nascimento. Beleza. Vamos seguir mais aqui com... Ah, outro aqui. O Henrique Oliveira. Lá no Viva Parque Cascavel. Não perde o programa não. Essa é Vila Nova. Aqui, Rubim. Pode mandar logo anotando um papel aqui. Tem o Carlos César. O Rosivaldo Mendes. O Rafael Vargas. O Daniel de Oliveira. A turma do Macaúba. Do Zé Morcego. Ali no Parque Amazônia. Em frente ao Viva Parque Cascavel. Rapaziada do bem. Estão todos aí trabalhadores honestos. Que estão ali sempre aí ligadão no nosso programa. Está aqui. Ah, rapaz lá do TIFS Restaurante. Ali no Setor Oeste. É o Felipe. Obrigado, Felipe, pela audiência. O Léo. O Tiago. O Matheus. A Renata. A Angelina. Valeu, Léo. Também o Edmilson. Lá na Tributária. O Edmilson. Ele é manobrista da Papelaria Tributária. Abraço para o Sr. N. Também o Juarez e o Fabinho. Vamos rodar mais umas fotos aqui. Tem muita coisa para rodar para o Bispo. Isso não vai dar tempo. Vamos ver mais umas fotos, Rubinho? Rubinho, essa foto é bem bonita, hein? Essa é da base também. Da base, né? Sub-20 ainda. Aham. Se não me engano, 82 essa foto. Isso. 81, 82. Muito bonita. Isso é preparatório da Copa São Paulo. O Romulo está ali. Esse Romulo, o penúltimo do lado agachado lá, é do Vila Nova. Foi emprestado para o Goiânia. Foi emprestado nessa época, né? Esse campeonato também. O Goiânia está sempre... O Zé Carlos é o primeiro. O Flamengo depois. O Flamengo está agachado. O Flamengo está agachado. O Flamengo. O Flamengo, o Adelto, o último à esquerda lá. Você está ao lado do Rubinho. Ou ao lado do... Do Jorjão. O Jorjão é do Goianinho. É, o Jorjão. E ao lado também do Goleirão. É, do Marquinhos. Beleza. Está legal, pai. Vamos ver mais um vídeo aqui para o nosso amigo Rubinho. Vamos ver quem é a pessoa que mandou para ele. O cara é amigão dele. Vamos ver, Rubinho. Olá, meu amigo Malandrinho. Um abraço para você. Para os amigos da Fonte TV. Olha, Malandrinho. Onde anda você? Cadê você? Que maravilha participar desse programa. Com essa pessoa maravilhosa. Esse cara que foi um craque em campo. Que deu tudo que tinha pelo Goiânia Esporte Clube. O volante Rubinho. O trindadense Rubinho. Que depois virou treinador do Goiânia. Rubinho que começou a carreira no Galo. Veio lá de Trindade. Depois foi para o time do São Paulo. Aí veio para o Goiás. As contusões do São Paulo e do Goiás atrapalharam a sequência da carreira do Rubinho. Mas o talento dele no Goiânia era um negócio formidável. Ele saía da defesa e ia de brando até o ataque. Ao ponto de fazer no Serra Dourada um gol contra a equipe do Séris. Goiânia e Séris. Ele saiu de brando todo mundo até fazer o gol para a equipe do Galo. Eu me lembro desse meio campo. Meio campo implacável do time do Galo. Rubinho, Fagundes e Aguilar. Que talento. Talento a serviço do time Alvinegro. Esse Rubinho jogou muito. E é gente boa. Parabéns Rubinho. Parabéns ao Malandrinho. Esse programa maravilhoso aí na Fonte TV. Valeu, Pet. Obrigado pelas palavras, meu irmão. Obrigadão. Esse gosta de você até hoje e torce para o Goiânia, Pet. O Rupert é muito amigo. As palavras dele não dizem muito o que foi a realidade. O Rupert é muito amigo. E esse gol que você fez lá no Serra Dourada? Ele só errou contra quem que foi? Não foi contra o Séris, não. Foi contra o Atlético. O Atlético? Inclusive, talvez tenha sido... Fiz três gols na carreira. Um desses foi esse aí e perdi ele. A fita na época, o cassete desmagnetizou e eu perdi essa gravação. Nossa. Rubinho... Não faz gol nenhum e ainda perde a gravação. E soltar o gol aqui agora. O Mazinho, que jogou contigo. O Mazinho. Parabéns, meu amigo. Grande homenagem ao Rubinho. Foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Goiânia. E tive o prazer de jogar com ele. Abraço, fico com Deus. Mazinho. Mazinho. Tá nessas fotos que passaram. O Mazinho tá nela. O Mazinho era um jogador muito diferenciado. Beleza. No futsal ele reinou em Goiânia. Jogou. Jogou ali. Jogou na Vila Romana. Na Vila Romana. Vila Romana. No Paulo Ventura. Paulo Ventura. Paulo Ventura. Ventura foi no Jaó. Na Vila Romana também, né? Foi. No Ideraldo. É. No Ideraldo Santana. No Ideraldo Santana. Isso. Você jogou salão também? Ah, tentei jogar aí. Mas não era meu forte. Boa tarde, aqui é o Volteni de Firminópolis. Eu trabalhei com o Rubim na Secretaria de Saúde. Fala pra ele, mandaram um abraço para o meu filho, Isaac Gabriel. Lembra do Volteni? Ele trabalha com o Siga da Saúde. Lembro, lembro. Volteni demais. E Volteni era de Firminópolis. Tinha um time lá em Firminópolis. Joguei contra ele lá, time na época de difusora. Aí era Volteni. Tinha um índio lá que jogava. Tinha também o João Santana. O time dele era muito bom. E Volteni era o craque do time. Muito jogador. É o craque até hoje. Muito bom jogador. Valeu. Vamos ver mais um... Um abraço, Volteni. Vamos ver mais uma foto pra você aí, Rubim. Vamos ver quem é essa foto aí pra você. Olha o Goiânia, rapaz. Esse é o profissional. É. Tá o Nel? Esse time foi quando eu subi. Foi o primeiro ano. Nel quem é, Lê? Ulisses, o primeiro. Antônio Roberto. Eu, Itamar, goleiro. Segundo lateral esquerdo, chamado Ferreira, que passou no Goiânia nesse ano. O Ronaldo Castro. Certo. Embaixo, o Regis, que faleceu uns anos atrás. Ele lembra do Regis, jogou no Anápolis. É. O Fagundin, o Fagundes, o Bil, bola branca. Aham. O Frazão e o Tato. Rapaz, então... Três faleceram ali, né? Já tem alguns. Passa um pouquinho lá pra mim, o... O Helder. Por gentileza. Ali estão faleceram ali o Regis, o Bil e o Frazão. O Regis, o Bil e o Frazão. O Frazãozinho que foi embora. O Regis, o Bil e o Frazão. Beleza. Agora, uma e a outra ali. Na Vila Olímpica. Pessoal treinando na Vila Olímpica. Olha ali que foto bonita. Essas fotos da época do popular. Olha ali. Quem é esse técnico? Geraldo Duarte. Geraldo Duarte. Aguilar de frente. Aguilar do seu lado. É, Niltinho do lado. Grande Aguila. Fagundes, roendo a unha ali. E esse aqui de qual? É o Valmir Cambalhota. Cambalhota. Eu tenho essa foto em casa, ela tá mais completa. O Valmir aprontava muito? Nossa Senhora. E quando juntava, voltando pra cá, e quando juntava, ficavam juntos? Ficavam juntos. Valmir Cambalhota e... Itamar. Essa foto aí. Você? Eu, Eduardo. Eu, Márcio Zagueiro, do Rio de Janeiro. Eu, parceiro do Valmir. O Nel, né? Nel. Antônio Roberto. Esse goleiro Elinho, que veio da Bahia. Zé Oscar. Fagundes, o Valmir Cambalhota, Hernani e o Cabreira. Cabreira. Beleza. Os pôs de bola, hein? Voltando aqui pra mim. Você falou o negócio do Valmir Cambalhota. Quando ficavam juntos. Valmir Cambalhota e Itamar, meu amigo, e do Valpontes e Juarez ficavam... Cadê os meninos? Sumiram? O Itamar do Valmir é outro Itamar. É um Itamar que veio do Rio de Janeiro. O goleiro. É, o goleiro. Não é esse Itamar que mostrou a foto dele, não. É outro Itamar. É outro goleiro. É outro Itamar que absurdo. É. Eu falava muito. É grande. Vamos dar mais um vídeo pro nosso amigo Rubinho? Mais um vídeo, Rubinho. Pra você. Olá, pessoal. Muito feliz de poder estar participando do programa com vocês e de poder estar homenageando essa figura tão importante, né? Que foi como atleta profissional de futebol, Rubinho. Referência pra muitas pessoas e principalmente pra mim. Eu devo muito ao Rubinho e feliz demais de poder estar aqui falando de você, meu amigo. Você foi importante demais na minha vida como profissional. Você me trouxe pra Novo Horizonte. Você me ajudou no início da minha carreira. Porque eu não sabia como era viver fora de Trindade. Você me apoiou muito aqui em 1987. Na minha formação aqui no Novo Horizonte. Então, isso tá na minha memória. Jamais vai ser apagado. Então, eu quero expressar esse sentimento aí de gratidão. pra todos e dizer pra você que você faz parte da minha história. Muito obrigado por ter me ajudado. E hoje, conta comigo. Estarei sempre do seu lado aí. Um grande abraço. Feliz demais de você estar sendo homenageado que você merece. Um grande abraço a todos vocês. Rubinho, a maior virtude de um homem, de um ser humano, chama-se gratidão. E esse tem uma gratidão por você. Deu pra sentir nas palavras dele. O Goiano, ele... Eu acho que acima do jogador que ele foi é o ser humano. Ele, né? É. Muito acima. Ele mora em Trindade hoje? Não. O Goiano fixou a residência no Novo Horizonte. Casou lá e construiu família. Então, ele fixou a residência lá. A família dele não tem um resto ainda que ainda mora em Trindade. Então, muito mais do que o jogador ser humano. Manda um abraço aí pro Goiano aí, pô. Ah, Goiano é... Eu dou um abraço nele direto. Direto? Beleza. O amigo é isso aí. Tem contato todos os dias. Ó, não é só no WhatsApp não. Olha, liga, ó. Vou encontrar, bater um papo. Ó, Rubinho, me esperta, eu estou chegando em Trindade. Rubinho, o pessoal está mandando pra você aqui, ó. O Lázaro, que é participado do sorteio da TV. Boa tarde, Manandrinho. Meu nome é José Cláudio. Quero participar do sorteio da camisa do Goiânia. Céu Nascimento. Manda um abraço. Boa tarde. O Lázaro, já falei aqui, vai participar do sorteio. Sou torcedor do Goiás, quer ganhar a camisa do Goiânia. Boa tarde, Manandrinho. Estou na audiência. Grande Rubinho abraço. Bruno Bezerra, Loyola. Valeu, Bruno Bezerra, Loyola. A Lady, o Diogo Loyola. E também a Cecília Loyola, minha netinha, está lá vendo o programa. O Fabinho veio no programa também. Juntamente com a Dona Antônia, o Cabeça, o Robson e também a Teté, a Lady Anne. Também o Fabinho, o Fabinho e a Bela e a Jéssica. Obrigado pela audiência, galera. Boa tarde. Amanhã é Goiânia e atleta. Não. Amanhã não é Goiânia e atleta. Não. Goiânia e atleta. Goiânia e atleta, que é, ué. Você falou Goiânia e Goiás. Eu falei Goiânia e Goiás, então errei. Eu falei clássico vovô, ué. Então errei, então passa a borrada. Clássico vovô. Goiânia e atleta, porque o atleta é de 37 e o Goiânia é de 38. Então tá aí, estamos exatos. E o Goiânia surgiu de uma dissidência do pessoal do Atlético. É, a história é boa. Dá pra contar depois aqui. Só me sabia. Tá certo. Rapaz, a Lucinha, rapaz, ligando aqui e mandando um abraço. Você lembra da Lucinha? Lembra. Do Goiânia? Manda um abraço pra ela aí. Abraço, Lucinha. Lucinha vai participar do sorteio também, hein? Boa tarde, malandrinha. Meu nome é José Cláudio, quer participar do sorteio. Beleza. Sempre assiste o seu programa. Obrigado pela audiência. Coloca eu no sorteio aí e manda um abraço para o Jackson do Criméia, torcedor do Galo. O Jackson do Criméia, ligadão aqui. Terra do Eduardo. José Raul. Ah, Eduardo Tiburço. Boa tarde, malandrinha. Parabéns pelo excelente programa. Sou atleticano, mas quero participar da camisa do Galo em homenagem ao meu tio, meu amigo Wellington, da ótica... Ah, da sua ótica. Tadeu Guedes. Ah, pá, o Wellington. Era o Zezinho. Lembra o Zezinho da ótica Santana, na Rua 4? Jogou no Balneário? É o tio dele. Beleza. Vamos ver mais uma foto aí para o Rubinho? Vamos ver, Rubinho, vamos ver aqui. Olha lá. Treinando na Vila Olímpica. Essas fotos aí, na época, a mídia era muito pequena, né? Aí, ó. Então, o que a gente tem do passado, nossa, essas fotos que o... Parece que é o Jacaré do Popular que tirava essas fotos. Mandava, ele é mesmo. Mandava para a gente, dava essas fotos para a gente. Então, praticamente todos os jogadores do Goiânia têm essas fotos aí na época. Olha a crise na época, a gente treinava sem camisa, não é? Não tinha nada, hein? Não tinha nada. Nada. Ronaldo Castro aqui na frente. Esse seu bem é muito pequeno. Antônio Roberto, Ronaldo Castro, Darlan. Lá no fundo. Você conhece lá no fundo o cagoçudo lá, o tamanho do cagoço na testa dele, Pedro Santana. E aí? Você, Zé Oscar e... E o Boca. E o Boca. Tiburso. Tiburso. Beleza. De centroavante fazia muitos gols, hein? Fazia, Zé. O Zé ganhou com centroavante. Vamos ver mais um vídeo para o Rubinho? Rubinho, vamos ver com o próximo vídeo quem quer mandar um alô para você? Vamos ver, Rubinho, que é um amigo seu. Malandrinho, mais uma vez no seu programa, onde é você? Cadê você? Onde todos nós temos o grande prazer de estar assistindo todo sábado os ex-jogadores, ex-craque do futebol goiano. E hoje você está com um aí, que é o Rubinho, né? Jogou comigo no Goiânia. Depois nós tivemos também jogado no Novo Horizontino por quatro anos, né? E o Rubinho, pra mim, é como se fosse irmão. É um cara que... Companheiro meu de concentração. Companheiro do dia a dia. Até hoje, toda vez que eu vou em Goiânia, a gente se encontra, né? E é um cara 100%, um coração muito grande. E também foi até meu auxiliar. Né, Rubinho? Conta a história aí. Nossa passagem pelo Anápolis, na época eu era treinador. Então você está com um cara excepcional, onde todo mundo gosta dele. É um cara onde passou, fez só amigos. E também foi treinador aí. É um cara que conheci também em São Paulo, onde interrogou quatro anos, inclusive no São Paulo. Então ele tem muita história pra contar. E eu tenho certeza que no seu programa, ele vai contar muitas coisas boas aí, Maradinho. Um grande abraço, Rubinho. Você merece a homenagem. Até breve. Até breve. Aê, grande, agamado. Tá bem nos Estados Unidos, hein? Imagina, tem mais de 20 anos nos Estados Unidos. Está na perto do tio Cé, ele e o Ravá. Ele e o Ravá tem mais. Tem mais de 30 anos. Beleza. O Madinho tem... Como é que foi essa passagem no Anápolis? Ah, está de sacanagem. Ele estava como treinador do Anápolis na época e... E eu falei, liguei um dia pra ele, fui falar com ele e eles estavam precisando do auxiliar técnico. E ele falou assim, ó, está precisando do auxiliar técnico. E eu querendo voltar ao meio do futebol de novo, eu falei assim, ó, eu vou, né? Ele falou assim, só que os caras não pagam, não. Ah, está doido, não, mano. E eu falei assim, ó, você está brincando, né? Não, estou falando para você que não paga. Estou fora. Aí fui. Adivinha o que aconteceu? Não recebeu. Eu e ele. Beleza. Nada, até hoje. É, até hoje. Boa tarde, Valerão. Seu programa é show de bola. Agora, aqui é o... Parabéns, dá um alô para o peladeiro aqui, daqui de Samambaia, em Ceilândia, do DF. Boa tarde, sou o Vilmar. Quer ganhar essa camisa, vai ganhar. Boa tarde, Marandrinho. Bom final de semana para você e o Rubinho. Quero participar do sorteio. Alexandre Silva, eu quero que você convida o... Está aqui. Aleixo? Ah, o ex-goleiro do Goiás, a Mauri. A Mauri está no Rio, já tentei convidar, já está em São João da Pádua. Tem como? Tem, vou ligar para ele de novo. Boa tarde. César, de Bela Bicha, de Goiás, quero participar do sorteio. Boa tarde, sou o Vilmar. Quero ganhar a camisa do Galo. Já, também o quê? Já joguei com você no time da Difusora. Teves, lembra? Ô, Teves, um abraço para você. Dei um abraço aí no Rubinho. Um cara me lembrava você aqui, Rubinho. Ariane José de Paula. Ariane, campeão. Campeão. Eu brinco, campeão aonde? 68, ele não estava aqui, no Goiás. 74 também, não? Ele fica bravo comigo, Rubinho. Valeu, campeão. Obrigado pela audiência. Vamos ver mais um vídeo para você, Rubinho? Vamos ver mais um vídeo. Vamos lá, no vídeo. Olá, Malandrinho, boa tarde. Hoje você está com um cracaço de bola aí. Cria do Galo. Rubinho José de Carvalho, Popular Juca. Jogamos juntos no Goiânia há muito tempo. Bicampeões de júnior na categoria de base. Formamos um belo meio de campo, junto com Pedro Santana, Fagundes, Edo e companhia. Meu profissional virou meu guardião. Virei lateral direito. E ele meu médio de volante. Rapaz, aí jogava muito, cara. Aí era craque. Um dos fãs desse rapaz aí, ó. Gente boa. Fala igual o Niltinho. Da melhor qualidade, gente do bem. Rubinho, um abração do seu amigo aqui. Espero que você esteja gozando de saúde. Brava. Brava. Jogava muito, Tiburso? Jogava. Eduardo Santos. O Eduardo, difícil era saber qual posição que era dele, né? Jogava na ala, no meio, atacante. A gente chegou para disputar a final de um campeonato aí. Estava sem zagueiro. De repente, me aparece o Eduardo jogando zagueiro. Falei, perdi a minha final. Melhor jogador em campo. Zagueiro. Zagueiro. Baixinho daquele jeito. Zagueiro, volante, meia, lateral. Não tinha posição para o Eduardo, não. O Eduardo jogava muito, né? O Coringa. Beleza. Boa tarde, João Vitor, de Trindade, Goiás. Torcedor do Goiás, maior do centro-oeste. João Vitor, lá de Trindade. Boa tarde, programa está maravilhoso. Muito bom, seu torcedor do Goiânia. Gostava muito do jogo do Bill. Bill Bombril. Quero ganhar a camisa do Goiânia. Que é genial, Saraiva, de Goiás. Torcedor, veterano. Valeu. Malandrinho, convido o Sargentinho para ser homenageado no seu programa. Sargentinho. Bora no setor da Vila Operária. Ele jogou no Atlético Goiás Nacional de Tumbiara e no Santos, São Paulo. Beleza. Ah, Sargentinho. Boa tarde, programa está maravilhoso. Muito bom, seu torcedor do Goiânia. Gostava muito do jogo do Bill. Ai, quero ganhar a camisa. Valeu, vai ganhar sim. O seu cheiro, certo? O Saraiva, aqui do Goiânia. Torcedor do Goiânia. Fala para o Rubinho. Genial, Saraiva, de Goiás. Mandar um abraço para você. Abraço para ele também. Beleza. Galera, vamos tomar mais uma água aqui, rapidamente, né? Recordar. É viver aqui na Fonte TV, galera. O ar de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o planejamento de solo para a próxima safra. Já que nós estamos encerrando as colheitas da segunda safra, esse é o momento ideal para a gente fazer todo o preparo no solo. E esse preparo a gente deve fazer em relação ao que o solo tem, voltado para as correções necessárias, voltado para a gente melhorar as questões nutricionais do solo. Uma das principais tomadas de decisão nesse primeiro momento é fazer as análises químicas do solo. Porque através das análises químicas nós conseguimos posicionar o melhor manejo para a gente atingir o maior potencial produtivo da próxima cultura. Além das análises químicas, também é importante a gente conhecer as análises físicas dos solos e também a análise biológica. Porque dessa forma a gente consegue quantificar a saúde do solo. Saber o quanto ele está vivo, ele está respondendo a esse tipo de manejo. Nós podemos entrar primeiramente, através das análises, com a calagem, para a gente estar corrigindo o pH do solo, melhorando a questão da saturação de base, incrementando cálcio e magnésio ao solo, que são dois macronutrientes fundamentais para as culturas. O passo, em sequência, seria a gessagem, se tiver a necessidade. Levar em consideração também as questões da mineral do solo, onde a gente pode posicionar também a rochagem como uma alternativa excelente para a gente melhorar a questão nutricional e a resistência das plantas. E dessa forma a gente consegue fazer um melhor planejamento para obter o sucesso na lavoura. Ok, voltando para o nosso programa. Onde é você? Cadê você? Um abraço para o John John, lá do Senador Canedo. Boa tarde, meu irmão Andrinho. Um abraço do Gilmar André de Souza. Obrigado, Gilmar. Olha, meu marido é apaixonado pelo Goiânio. O nome dele é Fragoso. Jogou no Goiânio, Fragoso. Jogava muito. Ele quer ganhar a camisa de presente para eles. Seria a alegria dele. Manda um abraço para o Marquinhos. Obrigado, Marquinhos. O Malandrinho, aqui é o seu amigo Rod, lá do Serra. Rod, obrigado, Rod, que quer ganhar a camisa. Valeu, Rod. Um abraço para você. O Malandrinho, aqui é o seu amigo Rod, lá do Serra Dourada, que quer ganhar a camisa do Galo. Segurança no Serra Dourada. Eu lembro dele. Amigo do Juarez. Parabéns pelo programa. Muito bom. Cecília, Cecília, Chicão. Ah, valeu. Chicão, um abraço para você aí. Cecília também. Quero ganhar essa camisa. Belo programa. Obrigado também. Ah, a Leide está recuperando, está vendo o programa. Obrigado pela audiência. Vamos ver mais um vídeo para você aqui? Vamos lá. Mais um vídeo aí, para recordar. Boa tarde. Participando do programa Onde Anda Você, do nosso colega aí, Malandrinho. Passar aqui uma mensagem para o nosso amigo, nós jogamos junto, o Rubinho. Rubinho, nós tivemos a felicidade de jogar junto com Goiânia, nas categorias de base, onde fomos bicampeão goiano de juniores, 1981 e 1982. Aí nós tomamos caminhos diferentes, né? Rubinho foi para o São Paulo e eu fui emprestado para o Goianese, mas acabei resolvendo a parar de jogar bola e me dedicar aos estudos. Consegui me formar em medicina veterinária e aí eu estou trabalhando lá na minha profissão, lá no estado de Tocantins. Um abraço, Rubinho. Beleza. Alberto? Alberto. Jogava muito? Jogava, eu jogava lateral, lateral raiz, lateral o quê? O ponta não brincava em cima, não. Batia igual. Beleza. Malandrinho, tira uma foto do Rubinho aí em frente ao bando. Se der, me manda. Vou tirar, vou te mandar aqui. Vou fazer uma capa para você depois. Vou tirar uma foto aqui e vou te mandar. O Balestrinha, amigão do seu pai, pediu um abraço. Obrigado. Balestrinha, torcedor do Goiás. Vamos ver. Obrigado, Balestrinha. Virei, um abraço. Vamos ver mais uma foto aqui para o Rubinho. Rubinho é um pessoal de caminhão. Essa aí, eles tiraram essa foto aí para o São Paulo, porque o time do Novo Horizonte era um time de... Doutor Jorge tinha usina. Certo. Usina Estiva, que patrocinava o time, né? Certo. Aí eles fizeram essa foto dentro do caminhão canavieiro. É. Aí essa foto rodou São Paulo na época lá. O pessoal ligava muito com o interior. Tô, beleza. Aí, essa aí? Essa aí ainda é da base. Tá lá você, lá em cima. O Goianinho, o Alberto tá nessa foto aí, o Magrelinho. O Vavá tá na esquerda. Zé Carlos, do Flamengo. Tá ali também. E a direita, o Pedro Santana. E essa aí? Profissional já. Falecido na cimenta, ali em cima, o goleiro. Rondinelli, o primeiro. O Odon. Esse aí é o Géldo. Não, esse é o... Esqueci o nome desse aí. Eduardo. É. E essa aí? Essa aí eu botei essa foto. Cada pulo, pulo transporte. Paulinho. Do Paulo Garcia. Do Paulo Garcia. Muito bom. Tá ali o Aguilar agachado, o Pedro Santana. Não, não. Gildas, parece. Tá ali? Não. O Fagundes, Niltinho. Não, é o Géldo, Fagundes, Niltinho. Esse ponto esquerdo, ele chamava Curisco, que tá ao lado do Aguilar. Certo. Esse aí... Nascimento lá em cima. É, deve ser 84 essa foto. É. O Odon tá lá em cima. E vocês três aí, ó. É. Esse tri jogou muita bola, hein? Você, o Eduardo e também o Niltinho. É o Kidd. O Kidd. Vamos mandar mais um vídeo pro nosso amigo Rubinho. Rubinho, vamos ver quem é no vídeo aí, quem vai mandar o doprelo agora aí. Vamos ver. Boa tarde, Valandrinho. Niltinho, mais uma vez, passando aqui, pra poder participar do seu programa, né? Onde anda você, né? Dessa vez, pra falar de um grande amigo, irmão meu, né? Rubem José de Carvalho. Meu amigo Rubinho, né? É quem eu chamo carinhosamente de Juca Bala. E o privilégio conheceu o Rubinho. Em 1979, 80, no clube funcionário público, quando jogava uns tanquinhos e dente de leite. Depois do privilégio de jogar com ele no Goiânia. Pessoa do bem, né? Onde eu tenho o maior carinho, respeito por ele. É, como pessoa e depois como atleta, né? Temos uma amizade até hoje. Então, eu deixo um abraço pra você, Rubinho, que você possa contar muitas histórias aí do Goiânia, né? Principalmente do Goiânia, do Aderilto, da Copa São Paulo, sua passagem pelo São Paulo, do Horizontino. E muitas histórias que eu sei que você tem. Então, assim, é legal poder fazer parte da sua história no futebol. E você é um cara especial pra mim, porque fui seu fã como atleta, né? E amizade, as pescarias nossas também. Então, um abração pra você, amigo. Boa resenha pra você, irmão Landrim. Valeu, grande Kid. Jogava muito, hein? Kid é fantástico. Sensacional. Jogou no Botafogo do Rio, só isso. Teve uma passagem no Botafogo. Vamos ver mais uma foto pro Rubinho aqui? Um abraço, Kid. Aí, Rubinho já no São Paulo, rapaz. Olha que coisa linda. Apresentação. É, no São Paulo. Vamos ver outra foto de São Paulo também? Tem uma foto de São Paulo aí que fala que você... Aí, ó. Presidente Tancredo, Saúde, tá ali, ó. Esse é o 85, quando o Tancredo ganhou a presidência. Vai, não vai, né? Doeceu, né? É, pra assumir. É, que pena. Também em São Paulo? Essa é a seleção goiana de juniors. Juniors, né? Nós fomos... Ah, é. O Ives Rezende lá. O Ives tá lá. É. Grande. Nós fomos o terceiro colocado no Brasil na época. E esse é o São Paulo que você teve nessa época aí. Eu tava nesse time aí. Tava, né? Nesse time aí, esse aí, 86. É. Foi o campeão. Depois, você foi pro Novo Horizonteiro. Eu tive vice-campeão paulista esse time aí. Novo Horizonteiro. De 90. É o último ano meu jogando. Vamos parar aqui. Vamos ver mais um vídeo pro Rubinho? Rubinho, tem mais um cara que ia mandar um vídeo pra você aqui. É um bom engraçado. É um marapinho. Vamos ver mais um vídeo pro Rubinho aqui. Mais um. E aí, malandrinho. Tudo bom, meu querido? É um prazer estar falando no seu programa Onde Anda Você? Cadê Você? E, especialmente, falando de um jogador que nós jogamos junto, né? Um craque que passou pelo São Paulo, né? Depois voltou para o Goiânia e nós tivemos uma passagem muito boa pelo Goiânia, que é o Rubinho. O Rubinho, eu tenho um fato interessante que aconteceu comigo e com ele. Nós estávamos, na época, disputando o campeonato goiano e a gente tava se destacando muito ali naquela época. E o Goiânia acabou nos emprestando pra o Mojimirim. Isso já numa sexta-feira, depois de uma pronta, de um coletivo. Acho que a gente tinha um jogo, acho que contra o Itumbiara, no domingo. E eles pegaram, eu e o Rubinho, e levou pra um hotel ali perto do... Na Avenida Anhanguera, ali perto da Praça da Bíblia, ali. Isso na sexta-feira. Nós ficamos internados nesse hotel até na segunda-feira de tarde, quando a gente foi pro interior de São Paulo. E o mais interessante é que eles falaram que tava emprestando nós para o Mojimirim. E acabou que quando nós chegamos próximo lá, nós acabamos indo pro Novo Horizontino. Aí. Beleza. Como é que faz essa história, Rubinho? O Zé falou. Eu fui vendido na época, né? O Zé foi emprestado. Certo. Foi emprestado. Isso foi o campeonato em vigência. A gente não sabia de nada. Foi um... Eu me lembro um pouco diferente do que o Zé contou. O pessoal veio num jogo contra o Goianésia, no Serra Dourada. E vi vocês. Três diretores do Novo Horizontino. Não, já tava fechado. Só que a gente não sabia. Eles colocaram a gente dentro do carro e foram embora pra Novo Horizonte. Viajamos a noite inteira. Viajamos a noite inteira dentro desse carro e chegamos de madrugada em Novo Horizonte. Seis horas de viagem, sete horas de viagem. Então nós fomos direto. Fomos lá assinar contrato. Depois pra poder voltar pra Goiás. Pra poder buscar as coisas. Eu e o Zé, né? O Zé foi emprestado. Eu fui em definitivo. Beleza. Esse time aí é 86. Esse time aí foi muito bem. O campeonato no campinho antigo, no Novo Horizontino ainda. Não tá no campo novo ainda não. Vamos ver o outro ali, na sequência. Tem mais um aí? E esse time aí? Esse é o cantando do Vence, de 88. Esse ano nós subimos. Subimos nós e o Bragantino, que é o time forte do Bragantino. Depois nós subimos juntos nessa época aí. Vamos dar mais um vídeo pro Rubinho aqui? Não vai dar tempo. Mais um vídeo pra você, Rubinho. Mais um amigo seu que mandou pra você. Vem quem é. Ô, Malandrinho, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Parabéns pelo programa e agradecer pelo fato de citar a oportunidade de a gente falar sobre o Rubinho. O Rubinho é uma pessoa que é muito fácil falar dele, né? Foi um craque dentro de campo e um craque fora de campo. Uma pessoa altamente íntegra, honesta. Uma pessoa que é carismática. Que a gente tem orgulho de falar que não só jogou com ele, mas também que continua sendo amigos, né? Agora, o Rubinho, certamente no futebol de hoje estaria jogando um time grande. Barcelona, Manchester City, algum de Real Madrid. É um craque realmente. Agora, representou o futebol goiano muito bem. E tem, com certeza, representou o Brasil, né? Representa o Brasil como um craque. Obrigado pela oportunidade. Rubinho, felicidade. Malandrinho, parabéns pelo programa de novo. Valeu, obrigado. Tá aí o Vavá. Vavá. Gente boa. Vavá. Vavá era um ponta habilidosíssimo. Jogava muito. Hoje tá nos Estados Unidos, né? O que o Neymar faz hoje, aquelas brincadeiras, o Vavá fazia isso aí quando jogava. Canetas, bonezinhos. É o Vavá. Muito habilidoso. Hoje é uma habilidade... Incrível. Incrível. Vamos ver mais um vídeo pra você, Rubinho? Mais um amigo. Vamos ver. Isso é importante, hein? Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vitor. Eu sou o filho caçuro do Rubinho. E eu tô gravando esse vídeo pra acrescentar uma homenagem que vai ser feita pra ele. Pontuando algumas características, algumas qualidades marcantes dele. Como pai, como esposa, como avô, como filho. Agradecer por ele durante toda a vida ter sido esse pai tão presente que ele é, ter sido esse avô tão atencioso e ter sido essa pessoa tão correta, essa pessoa de valores, essa pessoa leal, essa pessoa correta que nos ensinou a caminhar nos mesmos caminhos que ele caminha. E o agradecimento é pelo fato dessa vida correta que ele levou, dessa vida de valores, ter transmitido pra nós algumas facilidades. Hoje, onde eu chego e as pessoas descobrem que eu sou filho do Rubinho, elas não precisam mais de nenhuma prova de caráter. O simples fato de eu ser filho do Rubinho gera confiança nas pessoas, por ele a vida toda ter prezado por ser essa pessoa correta, honesta, de valores que ele sempre tem. Então, hoje eu tô aqui pra pontuar essas características, mas principalmente pra agradecer por ele ser essa pessoa que ele é, exatamente como ele é, com as qualidades, com os defeitos, com todas as características que ele tem. Dizer que é uma honra pra mim ser filho dele e que eu o amo muito. Oi, pai. Fiquei muito feliz de saber que você está sendo homenageado. Você, com certeza, merece todo esse reconhecimento. você faz o seu papel muito bem, que é um paizão, um excelente profissional, uma trajetória impecável. A gente vê que você está no caminho certo quando todos ao seu redor chegam em você com muito carinho e respeito. Tanto amigos, colegas de trabalho, alunos e ex-alunos. Tem muito carinho e respeito pelo senhor. Então, a gente sabe que você sabe o que faz e é bom o que faz. Então, continue assim que tá tudo certo. Te amo. Olá, é com prazer e muita alegria que eu venho aqui falar de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o meu pai. É um pai super dedicado, de três filhos. Um avô amoroso, da Rafa. E agora, da Maria Luísa, que tá aqui no forninho, se Deus quiser, e permitir logo ela vai estar aqui com a gente e dizer que eu tenho muito orgulho de você, pai. Dizer que te amo e que tem também muita gratidão por tudo que o senhor já fez e ainda faz por todos nós. Beijo, te amo. Oi, eu sou a Rafaela Neto do Rubinho e hoje eu tô aqui pra me dejear meu avô também, né? Que ele é um cara maravilhoso, que eu não consigo nem escrever em palavras o quanto eu amo ele. Ele falou, eu te amo muito, muito mesmo, muito, muito, muito e te admiro muito também. Um beijo, te amo. Olá, meu nome é Luciene, eu sou a esposa do Rubinho. Estamos há 35 anos juntos, felizes, graças a Deus. Temos três filhos, uma neta e outra por vir, né? Com as bênçãos de Deus. E o Rubinho é uma pessoa maravilhosa, um esposo exemplar, pai amoroso, avô também muito amoroso. E a nossa convivência é sempre assim, de muita amizade, de cumplicidade, né? E eu desejo ficar com ele sempre, todos os dias da minha vida, de nossas vidas, né? E que, amor, eu te desejo tudo de bom, muita paz, muita saúde, tá? E eu te amo muito. Beijo. E aí, Rubinho? Família é tudo, né, Rubinho? Família é tudo. O filho, filha, netinha, coisa linda. Família é de cesta. E o esposo é fantástico, hein? É. Ela ficou sem ele mandar, você falou pra mandar o recado, mandou. Dona Luciana, obrigado, senhora. Eu trabalho pela semana pra poder gravar esse vídeo aí. Rubinho, se queira, do programa, dá uma olhadinha aí na cor, se você gosta. Obrigado, hein. É justamente com a favela chique. Rubinho, o número de 1 a 61. 22. 22. Vem a cabeça, quem ganhou aí. Enquanto tá lá vendo o que é. Fala, Malandrinho. Júnior Rog. Obrigado, Júnior Rog. O ex-goleiro do Goiás, Eduardo, rei dos pênaltis. Obrigado. Valeu, André Papac. Boa tarde. Sérgio, do Goiás 2. Quer participar do sorteio. Boa tarde, Malandrinho. Parabéns pelo programa. Antônio Carlos. Obrigado, Antônio Carlos. Parabéns pelo programa. Olha aqui, Lázaro Adriano. Valeu, Lázaro Adriano. Obrigado pela audiência, rapaz. Olá, boa tarde. Belo programa. Ceci do Chicão. Beleza. Tá aí. Quase terminou o nosso programa. Né? Gostou, hein, Rubinho? Linda, linda. Muito obrigado. Falta mais quanto tempo aí? Um? Acabou, então, terminou o nosso programa, Rubinho. Obrigado por ter participado conosco. Gostou do programa da camiseta, hein? Ótimo. Lindo. Azul? Vai servir. Se eu fosse escolher, eu não escolhi ela tão bonita assim. Azul tá beleza. Ganhou a camiseta do Andrinho, que mandou pra você da Favela Chique. E também do Goiânia. Sai no look. Galera, explicando aqui, não deu tempo na televisão de fazer o sorteio, mas tá aqui o ganhador da camisa do Goiânia, essa linda camisa do Galo Carejó, Academia de Futebol, é o Lázaro Adriano. Foram 61 pessoas participando do sorteio e o Lázaro foi o número 22, então ele levou essa linda camisa do Goiânia, Esporte Clube, Galo Carejó, Academia de Futebol. Galera, um abraço pra vocês. Até a próxima. Fui. Um abraço. Valeu, Rubinho. Um abraço. Obrigado a vocês. A natureza é um grande espetáculo de transformação. Nós, da Brita Araguaia, somos parte deste processo. E, como nos ciclos da vida nada se perde, tudo se transforma. A detonação da pedra crua é a primeira etapa desta transformação, que, desde o começo, é feita com muito cuidado e carinho. Um cuidado certificado pelo selo Chico Mendes, que comprova nossa preocupação com o meio ambiente. A pedra é a pedra é o nosso negócio e a produção renovável, o nosso maior compromisso. Britas Araguaia, Arrida, Brasil. Britas Araguaia, Anápolis e Campo Limpo. Há 40 anos transformando minério em desenvolvimento sustentável. Essa rocha nossa é uma rocha silicática. A partir desse pó de rocha se criou o FMX, o primeiro remineralizador registrado do Brasil, rica em potássio, só que além do potássio ela tem diversos outros elementos. A gente começou num trabalho voltado para a soja, mas percebeu que o pó de rocha no milho tinha uma evolução fantástica, muito bem também na cana, porque ele tem diferentes nutrientes e diferentes características para cada agricultura. Simplesmente espetacular, em tudo, o tamanho do grão, a uniformidade do pé, o enchimento de grão. Hoje eu tenho uma economia de 20% usando o FMX. Pode usar aqui, é certeza. E use em todas as suas áreas. Está aqui a resposta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto